Aleluia, glória a Deus! A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos! A paz do Senhor Jesus, família! Glória a Deus! Estamos aqui de volta mais uma vez para adorarmos o santo nome do Senhor Jesus com mais um louvor da harpa cristã. Desta feita é o de número 157, que tem por título Cristo em breve vem. Ele vem, não é verdade? E não tardará. Vamos nos esforçar para esperar a vinda do Senhor Jesus, não é verdade? Quero te conclamar, quero te convidar para colocar aquele sorrisão lindo aí no teu rosto, cheio da unção de Deus. Esquece os problemas, esquece as lutas e vem comigo dando glória. Vamos adorar? Então vamos! O dia vem, a clareia Já fugiu a noite Brilha a luz da lorém Em grito soa a vontade Cristo em breve vem Qual forte vendaval Rugindo sobre o mar Escuta-se a mensagem Que do céu provém Houve a grande nova Houve a grande nova Que a alegria traz Cristo em breve Vem Ó povos, tribos E nações Que escravizados No pecado Onde estáis Onde estáis Onde estáis Onde estáis Trevas Trevas e pecados Onde estáis Onde estáis Onde estáis Onde estáis Onde estáis Cristo em breve Cristo em breve Pela agradável Pela agradável companhia De estar aí Ajudando-me a louvar O santo nome do Senhor Jesus Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser Um beijo no coração De todos vocês Cheio das bênçãos De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Deus abençoe a todos Glória a Deus